Oi amores, como é que vocês estão? Vamos conversar um pouquinho, enquanto eu estou fazendo rotina facial Uma makezinha bem simples, só tirar essa olheira aqui mesmo Porque eu estou em um mercado Deixa o like se você gosta de vídeos assim, de bate-papo Se inscreve no canal, tá minha amiga? Temos aqui bastante vídeos de bate-papos, desabafos, tá bom? Se você gosta, se inscreve, fica por aqui E bora fazer uma rotina facial Tô começando com esse fluido facial da Renovil Vitamina C Que eu adoro Eu já lavei o meu rosto lá no chuveiro, tomei um banho Porque eu já estava precisando de um banho demorado Sabe quando a gente precisa de um banho demorado? A gente tá cansada, a gente tá chateada Várias coisas acontecendo e aí você quer tomar banho demorado? Embora o meu chuveiro tá uma bosta Eu quis tomar um banho mais demoradinho hoje Lavei o meu rosto com sabonete da Acneal também Acnealhosa E agora tá passando esse fluido aqui Também da Belharainha Que eu amo Acho que, olha Ele já dá uma diferença na pele, né? Deixou um vício bonito Então, amiga Ai, gente Ontem vocês viram que eu não postei vídeo no canal, né? Vocês viram? Inclusive Eu tô dando umas falhas realmente durante a semana Na questão de vídeos Porque, cara Eu tô muito cansada, gente Muito cansada É muita coisa, sabe? Pra resolver Muita coisa pra fazer E vocês sabem, né? Que a gente é várias coisas, né? A gente não é só o nosso trabalho que a gente tem pra fazer Tem a casa Tem as crianças É escola É médico É tanta coisa E eu, eu acabo Eu até gravo os vídeos Mas eu fico sem tempo de editar E às vezes eu confesso pra vocês que é porque eu tô cansada mesmo, sabe? Com a mente cansada Tô com o corpo cansado Hoje é um dia que eu tô assim Eu tô muito cansada Tanto que, como eu não tive atendimento hoje Na parte da manhã Eu dormi Eu dormi Falei, eu vou dormir Eu vou dormir Pelo menos até umas 10 horas Porque eu não tô aguentando Gente, isso daqui É o ser um clareador da Renil, tá? Ser um clareador E eu ando muito cansada Sabe? Porque a gente tem várias coisas pra fazer Eu não trabalho só no estúdio Eu tenho aqui Eu dou aula de música Aí depois aparecem os casamentos Saio pra tocar em casamento Então assim, é muita coisa Sabe? É muita coisa É muita coisa real Eu sei que eu não precisava fazer tudo isso, sabe? Mas não sei As coisas vão aparecendo pra mim E eu vou abraçando Tô errada? Tô Porque a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? Tanto que eu fui no médico essa semana E eu tive que fazer um monte de exames Porque eu fico muito agitada Fico muito nervosa Fico muito, né? E aí atacou meu estômago Teve uma semana Que cara, eu achava que eu ia morrer, gente Eu achava até que era Appendicite que fala Tem outro nome também Eu achava que era um desses dois E aí eu falei Gente, eu vou morrer De tanta dor que eu tava sentindo Aí eu fui no médico E o médico conversou comigo, tudo E aí eu vou ter que ficar 30 dias Comendo saudável Mas saudável mesmo Não comer nada industrializado Comer só mesmo coisas de casa Que é uma tristeza pra mim, né? Porque eu amo McDonald's Vocês sabem que eu amo cachorro quente É um McDonald's Mas para o bem da nossa saúde Ele falou que se não funcionar os remédios Que são bem fortes Que inclusive um deles Eu tenho que tomar pra forrar o estômago Pra eu tomar os outros Então pensa que é um bagulho forte Ó, vou passar um creme de dia aqui O acolá de dia, tá? Tá bom E aí ele falou que eu vou ter que ir por um mês fazer isso Se não melhorar Eu vou ter que fazer o quê? Endoscopia Pra quem não sabe Que é endoscopia Eles colocam tipo de uma camerazinha Eles te sedam Você dorme Não vê nada E aí eles colocam uma câmera No seu estômago Pra ver o que tá acontecendo E você sai depois Toda a groga, né? Eu odeio endoscopia Eu já fiz Eu odeio Porque eu saio muito bêbada depois Você fica meio sem saber O que tá acontecendo É horrível Mas é por conta disso, né, gente? É muita coisa É muito estresse Às vezes não dá tempo de comer Tem que comer o que tem na rua Comer o que dá Ou às vezes nem come E eu tenho vezes que eu não como Tem dias que eu tô tão lotada lá no estúdio Que eu não consigo almoçar Quantas vezes as minhas amigas que moram ali perto Se levaram almoço pra mim Nossa, elas levam almoço Leva muita coisa Porque eu não consigo sair dali E mesmo se eu peço Pra alguém trazer Ou se eu compro e peço pra Motoboy trazer Esfria Eu vou comer lá Por umas 4, 5 horas da tarde Aconteceu muito isso Inclusive Marmitinha das minhas amigas Que levaram Elas me levaram 1 hora da tarde E eu consegui comer só às 5 Então tem isso também, né? Ó, fiz a rotina com esses produtinhos aqui Uma rotina básica De sabonete O fluido, cero e creminho, tá? Tudo pra usar durante o dia Agora eu vou começar a fazer Vou agora começar uma makezinha Tirando só esse Sauleiro horroroso Então é isso, né, gente? Eu preciso me cuidar Mas eu vim aqui hoje Pra gente conversar Sobre os vídeos, né? Eu sei que eu fico em falta Com vocês Mas é por conta disso, gente É muita coisa, cara Eu preciso fazer alguma coisa Tipo dosar, sabe? Ver o que é mais Pelo que é prioridade É que tudo é prioridade Pra mim tudo é prioridade Quando eu assumo um compromisso Sempre é prioridade Seja o que for, sabe? E o canal Pra mim é uma prioridade Porque eu tenho vocês, cara Vocês estão aqui me esperando, né? Vocês estão aqui Esperando os vídeos E eu fico triste Quando eu não consigo postar Eu falo isso pra vocês Eu sinto falta de vocês De tá aqui conversando Lendo os comentários Ó, pra vocês terem uma noção Tem vez que eu não gravo vídeo Eu fico com saudade de vocês Que eu fico relendo o comentário Você acredita? Que louca, né? Eu fico relendo Aí se eu percebo Que algum comentário Chegou depois Que eu não respondi Aí eu vou responder Aí eu só me sinto melhor, sabe? Parece que eu tô mais presente Já que eu não estive presente Naquele vídeo Naquele dia Que eu não postei Então é uma responsabilidade, né? Esse ano aqui no canal Eu faço cinco anos aqui É... E tem dois anos Eu acho que esse ano Faz dois anos Que eu tô frequente mesmo, sabe? Postando sempre E vindo E conversando E respondendo Porque antes eu postava E acabou Mas tem uns dois anos Que eu sou frequente Realmente postando vídeo Todos os dias Assumir essa responsabilidade Porque é uma responsabilidade E não é uma responsabilidade pequena Porque eu lido com pessoas aqui Ó, gente Que não fica bom, né? Só na olheira assim Já dá um up E eu levo isso aqui Como uma responsabilidade Pra mim, gente Pode parecer que não Pode parecer que é um hobby Não É uma responsabilidade Porque eu tô lidando Com pessoas Entendeu? A partir do momento Que você lidar com pessoas Elas estão esperando por você Né? Vou passar um pozinho Banana Aqui um pouquinho E o motivo Pelo meu sumiço Tanto aqui Quanto no Instagram É por conta de cansaço Mesmo, gente Cansaço Tanto que o Jonathan Minha esposa Ele também tá muito Estressado Cansado Nós somos um médico O médico vai ter que Colocar um holter nele Porque ele tem tido Uns negócios esquisitos Sabe? E aí o médico Vai colocar um holter nele Pra ele E vai poder ver Como é que tá o coração Como é que tá a saúde dele Né? Enfim Mas é por conta disso É muita coisa que a gente faz A gente não tem só um emprego A gente tem dois, três E isso É prejudicial, né? A gente tem que pensar na gente A gente quer trabalhar Eu amo trabalhar, gente Eu amo trabalhar Eu amo ter dinheiro Pra o que eu quiser Tipo Ah, eu quero comprar tal coisa Vou lá e compro Ah, eu quero comprar tal coisa Mas é caro Parcelo Mas eu sei que depois Eu vou ter pra pagar Sabe? É muito bom É bom ter essa sensação De Ah, eu consigo comprar O que eu quero Hoje em dia Eu consigo comprar Só que a saúde Vai pra onde? Aí, fia Bate as botas Fica tudo aí Pros outros Entendeu? Então foi o que eu falei Cuidando A gente precisa se cuidar Precisa se cuidar Vou deixar meus empregos? Não Porque eu não consigo Não consigo, gente Eu tenho necessidade de trabalhar Eu sempre tive essa necessidade Desde que eu não era adolescente Opa, só um pó assim Assim por cima Eu era adolescente Eu lembro que eu tinha Essa necessidade De ter o meu dinheirinho Sabe? De comprar minhas coisinhas de cabelo De comprar minhas pulseiras Eu amava Até hoje eu gosto, né? Tipo, cera Brinco E até hoje eu tenho isso Eu preciso Eu tenho essa necessidade De ter o meu dinheiro Então eu sei que Para de trabalhar Eu não vou Ó, eu vou dar esse quarteto Aqui da Natura Essa corzinha aqui Vou colocar um pouquinho Só pra selar essa base Que tá aqui em cima Mas a gente tem que estar Se cuidando, fia O médico Vou tomar os remédios Vou fazer o que o médico disse Entendeu? E vou pegar mais leve Né? O dia que eu tiro pra descansar Eu vou descansar Porque Tem isso também, gente O dia que eu tiro Que eu tenho pra descansar Eu não descanso O que que eu faço? Vou fazer faxina na casa Que é pior que trabalhar fora Né? Faxina na casa É pior que trabalhar fora Tenha dúvida disso Vou fazer faxina Aí junto com a faxina Lava a roupa Que é cansativo também Porque você É estender É deixar de molho É fazer não sei o que Então o que que eu vou fazer? O dia que eu tiver Que descansar Eu vou descansar Inclusive vai ser o dia Que eu também não vou Ficar gravando vídeo Então eu tenho que me programar Pra gravar vídeo Nos outros dias Sabe? No estúdio Levo umas coisas pro estúdio Gravo lá Aí de repente Uma cliente desmarca Eu consigo gravar lá Então, entendeu? Eu tenho que ficar Fazendo essas coisas Porque senão Eu não vou descansar Gente, eu me conheço Eu não vou descansar Eu não vou Tiro aqui o pó Tudo Tem uma acordada Nessa cara Que hoje tô parecendo Que eu tô doente Sabe quando o seu corpo Parece que você tá Querendo ficar doente? Embora eu acho Que é isso mesmo Porque aqui em casa Tá todo mundo gripado Então eu acho Que eu tô querendo Não pegar gripe também Já vou tomar logo Um resfrenol Pra não pegar gripe Então é isso, moça É por isso que eu Ando às vezes sumida Eu posto vídeo um dia No outro dia Não tem vídeo no canal Aí eu vou lá no Instagram Me justifico pra vocês Mas é por conta de cansaço É muita coisa pra fazer Pra pensar Pra resolver Fora os nossos problemas pessoais Sabe? Que a gente passa No dia a dia A gente tem que passar A gente fica mais chateada ainda Esse batom é lindo É da Colortrend Da linha Infinite E esse daqui É a cor Rosada Olha, ele é muito bonitinho Então é por isso Sabe? Que eu tô aqui Eu tô aqui molenga Gente, molenga, molenga, molenga Não dá dinheiro De ficar na cama o dia inteiro Sabe? Mas eu tô saindo Vou ter que ir no mercado Depois eu tenho atendimento Até oito horas da noite E é isso, gente Eu tenho que trabalhar Tem que trabalhar sim Mas eu tô cansada Tô Hoje era um dia Que eu queria só Ficar na cama Recebendo comidinha na cama Quem é que vai fazer almoço Se eu não fizer? Não é assim? A gente tá doente Quem é que vai fazer almoço? Ninguém Entendeu? Ninguém Até porque as meninas Também estão doentes A Elenzinha tá muito gripada A Emily foi pra escola Mas eu sinto Que ela também tá querendo gripar Então tem que ser a gente mesmo, né? Doente ou não A gente tem que se virar Então, minha amiga O vídeo de hoje Foi mais pra isso mesmo Pra pedir que vocês Tenham paciência comigo Em relação aos vídeos Eu postar um dia Outro dia eu não posto Depois eu posto Três vídeos seguidos Mas é porque eu tô tentando Gente Conciliar tudo Porque é muita coisa A vida Como dizem, né? A vida que a gente não posta Dá um trabalho danado E dá mesmo, gente É muita correria É muita loucura Ai Então vocês tenham paciência Comigo, tá bom, minha amiga? Eu sei que vocês têm Vocês são muito carinhosas Comigo Muito compreensivas, né? E eu preciso disso mesmo, gente Porque o negócio é doido O negócio tá maluco É muito trabalho É muita coisa pra resolver Mas vocês podem ter certeza Que eu não esqueço De vocês nunca Eu sempre vim aqui Mesmo que eu não poste vídeo Vejo até um comentário Que eu não respondia Alguma coisa que eu não fiz Porque passa desperte Servido também às vezes, né? E tenham paciência comigo, tá bom, amiga? Eu prometo que eu vou estar vindo aqui Certinho como era antes Porque antes eu tinha mais tempo, né? Mas tô tentando Tô tentando Juro pra vocês Que eu tô tentando Conciliar tudo direitinho Pra que eu não entre em falta Com vocês Tá bom? Já makezinha aqui bem nada Só pra acordar pra vida mesmo Que eu já tô me sentindo Meia molenga Mas comenta aí Se vocês gostaram desse make Comenta aí se vocês gostaram Desse base de papo Meio que desabafo Tá acontecendo muitas coisas Eu precisava contar pra vocês Mas teria que ser em outro vídeo, né? Um outro maqui e fala Comenta aí, tá bom, minha amiga? Deixa bastante like Pro YouTube divulgar bastante Pro YouTube entender Que vocês gostam Desse tipo de conteúdo Tá certo? E é isso Pro Cuidado da Vida Beijo nesse coração Obrigada por tudo Obrigada por vocês Sempre estarem aqui comigo Independente de qualquer coisa A gente se encontra no próximo vídeo Te espero aqui, tá bom, minha amiga? Obrigada novamente Beijo Até lá Tchau 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 Tchau